E se você está procurando uma receita de picolé caseiro, quem te ajuda? Falta do absurdo! Olá, seguidores, sejam muito bem-vindos! Hoje pra você tem receita deliciosa, é o que a gente vai fazer, gente? Picolé caseiro! É picolé estilo Magnum, delicioso, feito na sua casa, pra todo mundo se acabar! Se você não é inscrito ainda, se inscreve, aproveita, clica aí embaixo, ativa o sininho que toda semana a gente traz uma novidade. Se gostar desse vídeo, compartilha e deixa aquele seu like. Roda a vinheta, galera, que é isso aqui, já é meu! Bye! E se liga só como é super fácil! A gente já começa aqui, eu tenho 150ml de leite integral. Se você não tiver leite, não tem problema, você pode usar água por enquanto, tá? E agora vai uma caixinha de creme de leite e meia caixinha ou meia lata de leite condensado. E como eu quero um sabor bem intenso do leite, eu vou colocar aqui mais duas colheres de sopa do nosso leite em pó, leite em pó integral também, tá? E você lembra que no início do vídeo eu falei que quem não tivesse o leite disponível podia usar água? Pois é, se você utilizar a base de água, o leite tem que ficar mais presente. Então você vai utilizar, ao invés dessas duas colherinhas aqui que nós usamos com leite, a gente vai utilizar quatro colheres de sopa de leite em pó, se você usar a base água no início. Bom, e agora é só bater muito bem pra que isso aqui fique bem homogêneo. Você pode usar um mixer, como eu vou utilizar agora, ou você pode fazer tudo no liquidificador. Você escolhe! Bom, e agora que você terminou de bater, a gente vai transferir pra essa forminha de picolé. Esse aqui a gente compra na internet, né? Custou 20 reais essa forminha, que já tem um formatinho bem bonitinho, e você encaixa o palitinho de picolé pra ele ficar certinho no meio. O palitinho você encaixa por aqui e ele já fica posicionado. Olha que maravilha! E agora vamos enchendo todas as forminhas. Finalizado, forminhas já cheias aqui. A minha, no caso, quatro, mas daria até cinco picolézinhos. E a gente vai levar agora pro congelador e fica lá por cerca de seis a oito horas, porque a gente precisa dele bem firme pra dar a finalizada. E agora que já tá na hora de tirar o nosso picolé do congelador, depois dessas oito horinhas, a gente vai passar agora pra fazer a nossa cobertura, que é aquela casquinha crocante. Então eu tenho aqui já, eu fiz no micro-ondas mesmo, peguei 300 gramas de chocolate, aí você pode usar o chocolate meu amargo, chocolate ao leite, o que você preferir. Vai colocando no micro-ondas de 30 em 30 segundos e vai dando aquela misturada pra ele ficar bem derretidinho. E aí o troque vem agora. Pra que ele fique com aquela casquinha bem durinha, a gente vai adicionar três colheres de sopa de óleo de coco. E mistura bem. E aí agora aqui ó, retirando da forminha, amassou e empurra daqui de baixo ó, que ele sai dele aí cheio, meu Deus. Pronto! E agora é a hora da gente dar o mergulho aqui fatal no chocolate. Chocolate, gente, derretido, mas já frio. Não coloca no chocolate quente, senão não vai dar certo. Mergulha ele totalmente. Ó, deixa o chocolate ir por todo o sorvetinho. E aí ó, vem puxando. Vem puxando que a alegria é certa. Oi mãe! Tá certo isso. Olha só. Que lindo! E aqui ó, a própria temperatura do sorvete já vai fazendo o chocolate secar. Olha que maravilha! E agora aquela hora tão sonhada que é a hora da gente provar. Vamos nessa. Que delícia! Pessoal, viram só que receita facílima pra você fazer na sua casa? E olha só, o recheio é livre. Então se você colocasse uns pedacinhos de morango também ia ficar sucesso o teu picolé. Bom gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não é inscrito ainda, se inscreve, aproveita. Clica aí embaixo e ativa o sininho que toda semana a gente traz novidade. E se gostou também, compartilha e deixa aquele seu like. Grande abraço, obrigado pelo carinho e até o próximo vídeo. Tchau!